Pai de família é o codinome usado para definir um determinado pai de família em especial, cujo verdadeiro nome é Jailson Mendes. Ele ficou famoso pelos e-mails de bords de todo o Brasil por um vídeo pornográfico delicioso que fez. Seu carisma é tão grande que, recentemente, foi condecorado como o 71º maior brasileiro de todos os tempos. Embora a principal referência seja esse sujeito em particular, sabemos que existem vários pais de família pelo mundo que seguem o mesmo exemplo desse nosso herói. Por essa vertente, o termo pai de família ganha outro significado. História Ninguém nunca jamais no mundo tinha havia ouvido falar desse pai de família em especial, antes do cujo fazer um certo vídeo delicioso após ter tomado seu delicioso suco de laranja em sua humilde cozinha e postá-lo na internet. Em um certo dia, um anão homossexual que estava vendo vídeos de conteúdo pornográfico gay e encontrou esse, achou o cômico e o postou no barra b barra do e-mail de bordberchan. O thread fez sucesso. Muito sucesso. Pouco tempo depois, sua imagem já estava sendo espalhada, espalhada por toda a borda. Depois disso, a palhaçada tomou conta da internet e virou piada nacional, obviamente. A popularidade das imagens desse rapaz continuou crescendo cada vez mais rápido, ganhando novas montagens, sendo postada em outros locais fora do e-mail de borda, até que passou a ser considerado um meme. Quer dizer, isso se e-mail de bordes nacionais tivessem capacidade de criar memes. Depois da fama repentina no delicioso filme Ursos Grandes, Pelo dos imansos, Jair Sol Mendes decidiu mostrar para todos o oco que Paulo Guina deixou no seu coração, abrindo então um site chamado GOLATSE SERX. O vídeo. Não nos cabe colocá-lo aqui, o vídeo contém cenas fortes, e as crianças que o porventura vissem, sem dúvidas ganhariam algum tipo de trauma psicológico, podendo até se tornarem homofóbicos anos mais tarde. No começo do vídeo, o grande protagonista Jair Sol Mendes toma um copo de suco de laranja, e logo é surpreendido por um brutamonte barbudo armado com um cacetete que fala, E depois manda ele trabalhar no seu cacete. E depois manda ele trabalhar no seu cacete. A chupação e cacetadas na cara, aparecem já os dois pelados, Enquanto o brutamonte soca fortemente no rabo do pai de família, E ele expressa aos gritos, como os de um porquinho louco, o quanto está achando aquilo delicioso. Jair Sol Mendes sobre mais um louco. Jair Sol Mendes sobre mais um louco. No vídeo menos popular e mais firmeza da trilogia do pai de família Disponível em VHS, DVD, Blu-ray e vinil Jailson leva um roco de Demacol Um eletricista e empresário negão de Ceilândia que curte beijo na boca Pois isso faz circular mais sangue em sua cabeça Não me pergunte em qual delas O único problema desse vídeo é a falta de carisma de Demacol A única fala famosa dele nem foi ele mesmo quem falou Em outras palavras Esse filme passa pelo mesmo drama de Dragon Ball GT Se sente-se e é ômega Os fanboys de pai de família Se recusam a admitir que esse filme faz parte da série principal Considerando-o apenas um Tadeu Pinhofe inútil que não agrega valor E mais do que isso Alguns dizem que Demacol apenas comeu Jailson por conta das cotas O retorno da lenda O retorno da lenda Com o dinheiro que recebeu da Ícaro Estúdios pra levar um oco no rabo Jailson comprou um fusquinha com mais quilometragem do que seu próprio orifício anal Porém Enquanto testava sua nova máquina pelas estradas do Acre Nosso herói Nosso herói teve uma surpresa não muito agradável O carro quebrou no meio do nada Num lugar onde só tem bananeiras Forçando o mito a requisitar os serviços do mecânico folgado Kauan Que ao invés de realizar sua profissão como deve ser Só quer saber de relaxar com seus clientes Só quer saber de relaxar com seus clientes Onde está o profissionalismo que eu queria? Voltando ao que interessa Após conferir o fusca Kauan Kauan percebeu que o problema estava em uma peça E pediu que Jailson fosse buscar isso aí lá longe Relembrando que os dois estavam no meio do nada Porém Quando Jailson voltou Kauan disse que não iria mais por essa porra não Que por causa da demora Ele queria relaxar Kauan Em um primeiro momento Jailson não entendeu as intenções do mecânico Compreendendo Compreendendo apenas o que ele queria Ao ser puxado e abraçado De uma maneira que só macho faz Após isso Após isso Acontecem cenas fortes Desaconselhadas para menores de dois metros e meio Pai de família Pai de família De game Pai de família De game Pai de família É um jogo De aventura E romance Dezenovido Pela Rockstar Games E Publicado Pela Rockstar North Games Em 2013 O jogo Foi um Sucesso Absoluto Nas Vendas Ultrapassando Ultrapassando Minecraft A Jogabilidade É Simples Aperta-se uma série de botões Enquanto Paulo Guina Deixa O O No Rabo Do Nosso Herói O Jogo Foi Proibido Em Espanha Turquia Nova Zelândia Coate Trinidad E Tobago China Rússia Iraque Arábia Saudita Nigéria Congo Honduras Honduras Tuvalo Lógica Do Universo Do Pai De Família O Delícia Está De Boas Tomando Um Suquinho De Laranja No Café Da Manhã E Do Nada Aparece Um Cara Pelado Em Sua Cozinha Balançando O Bilal E Pedindo Para Ele Trabalhar Em Seu Cacete O Delícia Está De Boas Descansando Em Seu Sofá Após O Expediente E Do Nada Aparece Um Eletricista Negão Que Curte Beijo Na Boca Que Pede Para Ele Trabalhar Em Seu Cacete O Delícia Está De Boas Andando De Fusca No Meio Do Nada Aí O Carro Quebra E A Única Pessoa Em Um Raio De Quinhentos Quilômetros É Um Mecânico Folgado Que Só Quer Relaxar E Manda Jailson Trabalhar Em Seu Cacete Seu O Seu Seu Mais � Toda Tem E Seu Ren